Hi Scrappers! Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva que tem vídeo toda semana. E hoje é esse vídeo especial da série Decorando Junto Com Vocês, o meu planner. Esse daqui que é um caderninho de planner que eu ganhei da Juju Scrapbook e eu já começo fazendo a separação de cores. Como nessa semana teremos esse dia tão especial do Natal, então eu resolvi escolher dois tons de verde e um de vermelho. E vocês vão reparar aí, gente, que essa semana eu escrevi bastante coisa e faltou espaço para decoração. Porque essa semana, além de ser Natal, também é o aniversário do meu esposo. Então, eu escrevi bastante coisinhas ali e vou mostrar para vocês que eu recortei um elemento muito, muito especial da coleção Cartas para Você, da Juju Scrapbook, que é, gente, um elemento escrito cartas para ele. Eu achei tão incrível, tão incrível. E eu coloquei nesse dia especial, dei um pouquinho mais de destaque no dia 24 e também no dia 25, né? Usando a própria caneta. E eu acho que é legal a gente destacar. Além disso, escrevi na lateral também do planner. Eu acho que dá um charme quando a gente consegue usar os recursos que a gente tem, né? Os espacinhos que a gente tem ao nosso favor. Deixando uma mensagem, escrevendo um recadinho especial. E agora, gente, eu vou recortar os elementos que eu falei para vocês. Então, escolhi alguns elementos, não muitos, porque como já tem bastante informação nessa página, né? De journaling, que a gente costuma mencionar, costuma chamar esse escrito, né? De journaling. Então, como tem muito, muito journaling nesse meu começo de semana, eu quis usar poucos elementos, porque realmente a estrela ficou por conta de tudo que eu escrevi. Na folha de pantone tinha um especial com a frase Laços Eternos. Então, eu recortei e coloquei também ali em cima da cartinha. E eu achei que deu um charme. Comecei a pensar nos espaços que eu queria para também colocar as minhas fotos, gente. Porque lembra que eu falei para vocês que o elemento principal de um memory planner são as fotos. Então, as fotos, elas têm que ter destaque, tá? A gente não precisa decorar, colocar muitos enfeites, porque as fotos, elas chamam muita atenção. Então, esse tipo de planner eu gosto muito mesmo, porque ele é um planner mais para realmente exercitar a nossa memória, sabe? Registrar desse jeito mais sensível a nossa semana, com fotos, com momentos especiais. Porque daqui a um ano é muito, muito legal você parar e voltar no seu planner antigo e falar Nossa, o que será que eu fiz nesse mesmo dia ou ano passado? E quando eu pego o meu planner e vejo as fotos, eu me lembro exatamente do que aconteceu. É muito engraçado isso, né? Você tem o costume de revelar fotos, de imprimir foto, me conta, que eu quero muito saber. Gente, infelizmente, eu não vou mais fazer lives aqui no YouTube, porque infelizmente o YouTube não gosta de live, não gosta desse tipo de interação. E eu já tinha escutado isso, mas eu achei que não era realmente verdade, mas de verdade ele não gosta desse tipo de interação. Então, eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram eu vou fazer várias lives agora, no comecinho do ano, com muita novidade para vocês. Então, me sigam lá no arroba scrapbook by Tami, que eu sempre estou fazendo live por lá. Aviso para vocês nos stories quando vai ter live, faço enquete também. Então, dependendo do que ganho na enquete, eu trago o vídeo aqui para o canal. Então, lá no Instagram eu estou muito mais próxima de vocês. E o motivo de não fazer mais aqui é porque o YouTube parou de entregar os meus vídeos, entregar a notificação. Então, por isso que eu sempre peço para vocês, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, fala o que você está achando. Me conta se você está recebendo os avisos do YouTube, que isso é muito importante. E está chegando ao fim, né gente? Só mais uma semana para poder encerrar esse formato de vídeo, esses vídeos compartilhando com vocês o meu planner. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero desejar para vocês um feliz Natal, aproveitar que hoje é véspera de Natal. Então, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, sua família, abençoe vocês com muita saúde. Por favor, se cuidem, né? Vamos pensar aí no próximo. Porque em 2021 eu quero que você tenha muitos e muitos motivos para comemorar, tá? E eu também vou ter em nome de Jesus, gente. E se você está gostando desse planner, está gostando da carinha, de como ele está ficando e quer garantir o seu, aproveita que aqui na descrição do vídeo tem um cupom que te dá 10% de desconto em todo o site da Juju, tá? Então, realmente aproveita, porque esse cupom é válido apenas para esse finalzinho de ano. No próximo ano o cupom vai diminuir para 5% de desconto, tá? Então, realmente aproveita que está valendo a pena esse mega descontão aí de final de ano. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou que eu quero muito saber, ou se você está gostando. Então, fiquem com Deus, beijinhos e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus